Olha, Lolitos! Aqui é a Harriet! E eu estou aqui para reagir a algumas imagens dos Minions criadas por inteligência artificial. E olhem só essa primeira, Lolitos! Os Minions estão em uma praia jogando basquete. Mas quem joga basquete na praia? Olha todos eles com roupinha de praia. Olha a cara deles. Acho que eles estão bem felizes jogando. Tem um monte de bola por aí. É, acho que eles estão felizes. E olha, tem um monte de barquinho no fundo. Será que os barquinhos são deles? Ah, e aqueles de novo na praia jogando basquete. Tem até um pendurado na cesta. É um relato, Lolitos. Tem alguns com roupinha roxa, outros com roupinha azul. Será que são uns times diferentes? Pode ser, né? Gente, mas isso tem cabulada? Ninguém joga basquete na praia. Eu, pelo menos, nunca joguei. Na verdade, eu nunca joguei basquete na minha vida. Ai, meu Deus! Agora eles estão em uma casa assombrada! Ai! Mas vocês não estão assustados? Será que é uma festa fantasia? Olha, tem um monte de caveiras flutuando. A casa lá no fundo, um monte de morcegos. Tem fantasmas, abóboras em volta. E os Minions estão felizes. Tem até esse daí do meio, ó. Que tá com o chapéu de bruxo. Não deve ser uma festa fantasia mesmo, pra eles estarem felizes assim. Eles de novo na casa mal assombrada. Agora tem mais abóboras, mais fantasmas. Ai, que medo! Eu acho que tem os Minions fantasmas também. Olha aqueles Minions esquisitos voando, Lolitos. Eles estão meio deformados. Ai, credo! Que esquisito! Mas os Minions na frente ainda estão felizes, ó. Até o que tem chapéu de bruxo tá feliz. Ai, eu acho que agora eles estão dentro da casa assombrada. Mas os Minions são diferentes. Ah, pode ser que esses são os donos da festa, né? Olha, eles estão com o chapéuzinho. Ou será que eles estão investigando para descobrir fantasmas? Mas tem muitos fantasmas aí, né? Tem caveira, abóbora. Nossa, que tanto de coisa. Tem até um Minion pequenininho ali perto da vela. Agora eles estão em um navio pirata. Quantos Minions! Gente, olha o olho daqueles dois ali. Eu acho que eles ficaram tão loucos com o tubarão lá atrás que o olho deles começou a girar. Ah, olha isso! Tem um tubarão pulando no navio! Que perigo! Ai, agora se eu entendo o desespero deles, eu faria a mesma coisa. Aqui eles continuam fugindo do tubarão! O tubarão já tá dentro do navio aqui. Meu Deus, que perigo! Tem até um Minion ali com chapéu pirata no fundo. Um Minion meio esquisito com roupinha vermelha. Jesus amado! Todo mundo com medo. Aqui eles só saíram no navio, ó. Parece que eles estão se afogando. Olha a cara deles! Tem uns animais deformados no fundo. Os olhos esquisitos. O que ele tá segurando na mão? Nem consigo ver esse daí da frente. E o tubarão continua atrás deles. Mas que tubarão gigante, olha! O tubarão é maior que o navio! Os Minions foram estudar agora! Ai, que gracinha deles! Todo mundo estudioso, fazendo prova. Qual será que é a matéria favorita dos Minions, hein? Olha lá, tem um Minion gigante como professor. Será que ele tá ensinando direitinho? Aqui eles estão na escola, ó. O mesmo professor? É o mesmo professor, Lolitos! E agora eles estão fazendo atividade em dupla! Ai, eu adoro fazer atividade em dupla! E vocês, Lolitos, também gostam de fazer atividades com outros amigos? Se sim, deixem aí o like e fecham! Agora eles estão em uma floresta mágica, cheia de cogumelos. Quer dizer, é mágica, mas é uma mágica meio ruim, né? Porque tem uns fantasmas ali, tem até Minions morcego! O Minions bruxo tá aí de novo! Meu Deus, Lolitos! Essa floresta é meio assustadora, né? A princípio eu achei que era uma floresta de fada, mas na verdade não é, não! É assustadora! Olha aqui, eles estão na mesma floresta ainda! O Minions bruxo e o outro na frente! Eles estão com uma cara de bobo, gente? Acho que eles não estão entendendo o que tá acontecendo! Ou será que é só uma brincadeira deles? Às vezes os fantasmas são amigos deles, ó! Tem um fantasma feliz, os morceguinhos ali parecem inofensivos também! Às vezes não é o que eu tô pensando, né, Lolitos? Às vezes tudo mundo do bem aqui! Que que é isso, gente? Agora o Minions tem o cabelo da Rainbow Dash? A Pink é amiga dos Minions? Meu Deus do céu! Os Minions misturaram com as madeira polis? A Rainbow tá ali no fundo e a Pink vai também! Lolitos, que 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 é isso? Minions Rainbow Dash finalmente dançaram! Olha a Pinkie Pie! Tem uma outra Pink esquisita ali atrás e até uma Twilight! Os Minions de cabelo colorido... Coitados, eu tô achando que é pônei agora! Me desculpem, meus queridos, mas esse cabelo aí só brilha na gente, tá bom? Pense aí, Lolitos, qual foi a imagem favorita de vocês? Escrevam aí nos comentários! Um beijo para todos e tchau, tchau, meus queridos! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto